Música Salve galera, do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de TOS E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um Gameplay do canal Saiu a atualização aí do jogo, beleza? Vou trazer as novidades aqui para vocês Vamos ver junto aqui as novidades que chegou, certo? Aqui é o evento de ano novo, mate cinzentos com armas brancas e receba recompensas Olha que legal, hein? Desafio também mate mais adversários com arma de longo alcance que os outros jogadores E bunker de ano novo do Instituto Campos Novas armas modificadas do Ártico e modificações do Ártico de algumas armas antigas E nova decoração, fantasias e uma aparência de mochila do ano novo Novidades dos territórios Uma mochila com vinte espaços Nossa, cara, vamos resgatar aqui as recompensas, beleza? São duzentos e cinquenta barras de ouro Esses lápis azul aqui eu vou deixar por enquanto E, ó, jornal, hora do território Aqui eu acho que deve ser do evento Não veio nada assim de novo, né? Ih, caraca, mano, peraí Isqueiro mágico? Não, esse aqui eu recebi na caixa lá que a gente recebeu Aparentemente não tem nada aqui, tipo, de novo, né? Só os itens que a gente recebeu já Da... da caixa lá da primeira... da temporada anterior Beleza? Vamos ver aqui o que mais E, galera, entrei aqui na base Aqui, mano, ó Ficou bem legal aqui Tipo, o clima, né? Do jogo Tá bem natalino Vamos ver aqui as novidades Apareceu só que o personagem começou a sentir fome Deixa eu ver aqui Ó, apareceu aqui com gênios inimigos para o ano novo Vamos ver aqui as novidades Que é... Ah, aqui é promoção, né? Pra gente poder tá comprando os equipamentos Deixa eu fechar essa parte aqui Vamos ver o outro banner Aqui, ó Participe da loteria, tá? O bolão termina em nove dias Equipe invernal de guerreiro Vamos ver Free Mochila do Ártico de 20 espaços Armas árticas mortificadas Fantasias de Papai Noel E de ajudante do Papai Noel Certo? Então tá bom Free Arsenal E esse outro aqui AKM Ventures Vamos escolher essa primeira opção aqui Tem a... Eu não entendi Ah, dá pra gente ver o tamanho da mochila, cara Bem legal, hein? A menina tem a mochila também A mochila dela é mais da hora, mano Mas não entendi Vamos colocar aqui a entrada no jogo Ahn Arsenal de ano novo Retirar prêmios Peraí Você precisa retirar 3 prêmios Para iniciar o sorteio E como que eu faço isso daqui? Eu não tenho nenhum bilhete, cara Eu acho que a gente vai precisar ir no mapa Para poder tá Tá retirando esses daqui, tá? Uh, rapaz O que que eu fiz? Você precisa retirar 3 prêmios Para iniciar o sorteio Ai, caramba Não, não, não Ah, mano Vamos ver Eu tenho que escolher O que que eu vou retirar daqui, hein, mano? Isso Isso E 150 barras de ouro Vamos colocar aqui Eu não sei se eu Se eu fiz certo, não Bem, então a gente retirou Esses 3 prêmios E tem esses 17 restantes É isso mesmo? Foi o que eu entendi Uh, rapaz Parte do diagrama Da mochila Beleza Ah Entendi como é que funciona Caramba A gente vai precisar de O primeiro era grátis, né? Só para a gente ver como é que funciona Agora para a gente poder tá pegando Esses outros prêmios ali A gente precisa Dessa revistinha Que a gente vai encontrar nos mapas Beleza? Deixa eu fechar aqui Continuar jogando Peraí Esse outro free aqui Entre no jogo Atualize um dia Ah, dá para a gente entrar Ah, são dois Dá para a gente entrar em dois aqui Beleza? Você precisa retirar 3 prêmios O que que eu vou retirar aqui? Mesma coisa Vou retirar esse 150 barras de ouro E o que mais, cara? E o energizador aqui, ó Vamos colocar aqui, então Beleza Foi retirado Selecionei um prêmio Cara, vou escolher esse do meio Tomara que seja bom, hein? Uma arma nova Ui Levasca Tá bom Seu prêmio Beleza Receber E agora para a gente poder estar atualizando ali São 100 E para estar abrindo mais Outras ali São 15 Tá ok? Então dá para a gente participar desses dois aqui, ó Continuar jogando Beleza? Só que a gente vai precisar aí Tá indo atrás desses itens aqui, cara Vamos ver aqui os banners de novo Para ver se tem mais alguma coisa Ó, salve o ano novo 31 dias O que fazer Salvando o ano novo Pontos ganhos Perfeito Vamos colocar aqui o que fazer O evento salvando Ó, use armas brancas Para matar 100 Nos territórios Receba globos de neve Observação Os globos de neve Não são concedidos Por iluminação Realizadas com modificações Na bicicleta Como machete De piloto Acumule globos De neve Suficiente Desbloqueio presentes De ano novo É Um a um Beleza Então o negócio é o seguinte A gente precisa fazer Iluminação de arma Com armas brancas Ah, deixa eu colocar aqui Com armas brancas Né? Bem Eu estou com uma arma branca Aqui na mão Deixa só eu Mano Eu vou no bosque silencioso Aqui Deixa eu guardar Essas coisas aqui Beleza E vamos aqui Para fora Aqui do mapa Para ver o que aparece Ó, já apareceu O evento aqui Tá? Do bunker Só que eu Eu não vou lá agora não Eu não estou com armas Aqui necessárias Para a gente poder estar indo lá Cara, sendo que eu estou Com as armas boas aqui Mas acabei de entrar No jogo aqui Vamos só Só ver como é que funciona Aí Esses prêmios novos Tá? E vou fazer um vídeo Completão ali Naquele bunker Lá Com outras armas Que essa daqui Eu não Eu não vou gastar lá não Beleza? Aqui tem um cinzento Ó Item recebido Ó lá O globo de neve Então é isso mesmo Conforme a gente Vai fazendo eliminação aqui Ó Tem outro cinzento ali Vamos ver se Se ele vai dropar Um item melhor Beleza? É um de 1500 Que nem eu falei Eu não estou com arma Para vir nesses locais Aqui Tá galera? Essas armas aqui São muito fortes Para esses locais Aqui Beleza? Vai mais uma Ó lá Dropou Quatro globo De neve Muito bom Vasculhando aqui Só veio o pano Vamos sair daqui Tá? Aparentemente Não mudou nada Papa defunto Vamos sair daqui Ó Levanta Ah Tem mais um cinzento Aqui Deixa eu Pronto Já dropou mais um globo Ali de neve Vamos sair aqui do mapa Então tá aí Ó Bem facinho Tá? Ó Trinta A gente coloca Umas armas bem fracas Mano Eu vou Umas armas bem fraquinhas Né? Para poder estar fazendo Este evento aí E E conseguindo aí Mais itens Deixa eu ver aqui Nas mensagens Aqui é parte do diagrama Que a gente conseguiu Notícias diárias Nevasca Ó Rapaz Olha isso Requer arma de gelo Ah A gente precisa da arma de gelo Para poder estar utilizando Ah Deixa eu colocar isso aqui Para ver Ó lá Eita Agora sim Tem uma ligação aberrada Com artefato Gelo 9 Aumenta em 10% Todos os danos de gelo Muito bom mesmo E aqui a cartinha Notícias diárias O ano novo está chegando Aqui foi Deixa eu ver Caramba Tem bastante coisa Para a gente ler aqui Mas Deixa isso daqui A gente já viu Já como é que funciona Né? As coisas Então o vídeo Bem rapidinho aí O próximo vídeo Eu vou trazer já Para vocês A gameplay Aqui no bunker Novo Beleza? Então se está chegando No canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Para você não perder Nenhum vídeo Um grande abraço E fui!